Acho que não vou deixar Você sair da minha vida Sei que você vai gostar De estar no meio dessa briga O que passou foi bom demais Pra nós dois Nosso destino é decifrar Uma saída Só você pode evitar O meu tormento Já não consigo tirar Você do meu pensamento Se você passa eu me desmancho Em dor Se você fica eu quero dar O meu amor Dentro de toda história Assim começo, meio e fim Outra vez, talvez Talvez uma chance Um não, um sim Fazer você voltar pra mim Voltar pra mim Voltar pra mim Eu vou lutar por você A vida inteira Mesmo que venha Fazer muita alveira Se você passa eu me desmancho Em dor Se você fica eu quero dar O meu amor Música 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 Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita bombeira Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Música Eu vou lutar por você a vida inteira Eu vou lutar por você a vida inteira Eu vou lutar por você a vida inteira Eu vou lutar por você a vida inteira